Muito bem, o que a lei prevê com relação a essa questão? Nós temos lá o artigo 220 da Constituição Federal, que diz e garante a manifestação do pensamento, a criação e a expressão e informação sobre qualquer forma, processo ou veículo, não sofrendo qualquer restrição observada ou disposta nessa Constituição Federal. Este inciso é o tal da liberdade de expressão. Está totalmente liberado você se manifestar. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do seu direito à vida, à liberdade e à igualdade, à segurança e à propriedade. Isso quer dizer que você tem total direito de se manifestar. Mas, quando ele diz observado o disposto nesta Constituição Federal, ele diz que você é responsável por aquilo que você diz e você é responsável por aquilo que você se manifestou, o seu pensamento. Porque, se você extrapolar, se a sua intenção for muito mais em denegrir a imagem de alguém, você pode estar praticando um ilícito cível ou, eventualmente, até penal. Muita gente também... Eu dou aula nos MBAs da FIA e costumo dizer para os meus alunos que, antes de a gente tratar de questões de tecnologia, a gente precisa resolver alguns menas jurídicos que existem na cabeça de algumas pessoas. Menas porque dói. Observações que as pessoas fazem de questões legais que doem no ouvido. Uma delas é você achar que basta eu dizer a verdade que eu não pratico calúnia, injúria ou difamação. É aquela história que você fala algo de alguém e fala assim, não, mas eu provo. Muito cuidado com isso. Tem um caso, isso está na mídia, por isso que eu vou externar o nome, porque está na internet e está na mídia. É melhor preservar. Um comentarista de futebol fez a seguinte observação no blog dele, comentando o fato do médico Joaquim Grava ter assumido o departamento médico do Corinthians. Ele disse que o doutor Joaquim Grava não deveria assumir porque ele era um bêbado. Óbvio que o doutor Joaquim Grava entrou com o processo. E aí, na defesa, o jornalista falou, não, juiz, não tem problema, eu provo. Em todos os eventos sociais, ele trançava as pernas. O juiz, na sentença dele, disse o seguinte, mesmo que comprovado tal fato, a observação, o comentário, tinha cunho de denegrir a imagem do médico e não passar uma informação relevante para os leitores. Portanto, o simples fato de ser verdade ou não, não lhe dá o direito de fazer o que você bem entende até na hora de você se manifestar. Isso vale também para os consumidores. E como a gente já colocou aqui, em dois casos, eles extrapolam, às vezes de forma intencional e às vezes por falta de conhecimento. Portanto, fique atento com relação às reclamações. Hoje, questões que são postadas em redes sociais ganham uma relevância muito grande. E aquela máxima de que, quanto mais se conta uma mentira, ela se torna verdade, é cada vez mais verdade quando a gente fala de meios digitais.